Oiê! Tudo bem com vocês, família? Sejam bem-vindos, né? Mais um vídeo aqui no canal, nosso dia-a-dia. E, gente, esse vídeo aqui não é gravar ele, não, mas eu ficava bem gravando lá na rua, na loja que eu fui. E gravei pouquinho também, porque fiquei com vergonha, tá muito cheia a loja. Aí, quer dizer, como não ia gravar, eu não fiz, né, a introdução do vídeo. Aí eu ia fazer aqui agora com vocês. Eu fui em Cabo Frio, aproveitei pra comprar umas roupinhas de... de malhar, né? Que tá precisando. Comprei pouquinho mesmo, só pra iniciar, né? Aí, mais pra frente, vou comprando mais, porque já quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Tá bom, família? Deixa o seu, ó, gostei pra mim, por favor, pra ajudar o canal, né? O nosso dia-a-dia crescer. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Então, agora, ó, bora-bora! Família, cheguei em casa, mostrando pra vocês um pouquinho lá, só da loja. E aí, fiquei com vergonha, tava tão cheia a loja, a loja imensa. Então, é cheia de gente, né, comprando. Olha aqui, comprei lá. Fina Estampa, nome da loja. Loja imensa, gente, a loja é muito boa, muito grande. Ai, fiquei doidinha lá. Tanta coisa boa, vou comprar, nossa. Queria ver, Bruno lá também comigo, vamos bem apressando. Mas, enfim, ó, vou mostrar pra vocês o que comprei. Vou abrir aqui e volto já, peraí. Então, gente, tá aqui, abri aqui na cama. Comprei essa daqui, olha. Comprei duas. Essa daqui, bermudinha, né? Até o joelho que ela vai. Vendo aqui em cima é um cós alto. Olha. E comprei essa também. Mésima coisa. Cós alto. Essa cor aqui, essa aqui. Essa estampa, né? Não tinha cor só, nem cor escura. Preferia, mas não tinha. Né? Essa aqui foi R$12,00. E essa blusa aqui também. Olha aqui embaixo, bem larguinha, tá vendo? Uma batinha, né? Muito bonitinha. Não tinha a cor que eu queria também. Tinha só azulão, amarelão. Não queria. Queria cor escura, cinza, preta. Não tinha, gente. Aí, olha, foi R$13,00. R$12,99. Tá vendo? Bem bonitinha. Pra combinar também, né? Essas cores. Esse shortinho aqui. Adoro short, cara. Adoro. Olha, comprei. Muito bonitinho, né? Achei lindo. Pano bem bom, tá? Tem um bolsinho do lado. Olha. Ele foi... R$35,00. Tá vendo? Que ele foi. Muito bonitinho, gente. Me apaixonei por ele. Verão vem aí, né, gente? E comprei também essa calça aqui. Ela é meio brilhosa. Muito bonita. O pano também é muito bom. Bem grosso o pano. Olha. Olha só a bolsa do lado. Também. Um bolsinho, né? Muito bonitinho, gente. Adorei. Adorei. Atrás dele é assim. Né? Adorei essa calça, gente. Mostrei ela amanhã. Ela foi R$59,99, ó. R$60,00 que ela foi. Essas foram as comprimas. Começar o almoço. Aqui tem um pedro de frango. Tá todo o temperinho aqui dentro. Vou dar pra cozinhar na plana de pressão. O frango vai cozinhar na pressão. Vou botar o cabelo. Eu uso essa daqui, olha. Garninha Nutrice 100. Eu uso ela há muitos anos. Ó. Coloquei. Aí agora vem esse aqui também, olha. Esse ólezinho. Que é muito bom. Aí bota também aqui dentro. Aí agora sacou de vento. Pra misturar, né? Isso aqui pra usar, depois que tirar a tinta do cabelo, aí passa isso aqui. E fica lá, você tem que ver o cabelo, né? E por lá, normalmente. Tchau, pô, condicionador. Esse aqui é tipo um tratamento, ó. Pós-coloração. Verdade intuitiva. Aí vem também isso aqui, né? Tô mostrando como é que faz, como é que prepara o tempo, né? Já sei que é um dos anos, usando ela, né? Feita a meia luva. Agora eu comecei a pintar. Não sou profissional, tá, gente? Eu passo o meu jeito. E passo a raiz. Preparadinho aqui. Cabelo seco e sus, tá? Em vez de pintar. Aí agora eu vou deixar aqui uns 4 minutos. Agora voltar pra terminar lá. Terminar não, né? Continuar o almoço. Cozinhou já. Aí eu vou tirar pra esfriar. Aqui, olha, no liquidificador, vou tá colocando duas caixinhas de creme de leite, um requeijão e dois sachês de milho. Enquanto preparei, né, isso aqui, o frango tava esfriando. Gente, olha, franguinho desfiado. Desfiei. Tá ajudando o do Breno. Aí eu vou jogar agora o creme, né? Aqui dentro do frango. Gente, que eu ajudo do Breno. Tá sendo muito de pé o Breno. Fala oi, Breno. Oi. Que vergonha ele. Vou colocar o queijo. Vou colocar assim. Bem gostoso. Olha, gente. Que delícia. 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 Vou colocar no forno. Cadê o queijo, né? Aí eu tiro e boto pra tapar em cima pra servir. Aí tá pronto, entendeu? Nosso fricassê. Olha que delícia, gente. Chegou a hora de tirar tudo o cabelo, né, gente? Cabelos lavados. Vou esperar secar o cabelo agora. Pra botar aquele negocinho, né, que veio junto. Né? Passei, gente, no cabelo todo. Ó. Aí eu vou deixar agora até umas tarras de tomar banho. Prontinho. Olha como ficou. Agora vai entrar a batata palha. Prontinho, Brasil. Prontinho. Olha aí. Meu almocinho. Tá aqui no prato. Pronto pra ser degustado. Ó. Tô com fome e quero merendar. Tô com fome e quero merendar. Fricassê. Vim encerrar o vídeo com vocês, família. Muito obrigada por assistir. Gostaram aí das roupinhas de malhar. Aquela calça rosa é muito bonita. Também gostei muito do shortinho. Não achei muita blusa, né, lá. Não achei. É, baixo pra frente eu vou comprar. Né? Fricassê, gente. Que delícia. Estou aí tentando, né, na reeducação alimentar, né. Vamos ver, né, gente. É isso aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês. Uma semana maravilhosa. Uma semana linda, abençoada. Que Deus abençoe a minha família e a sua também. Tá? Uma ótima semana. Uma semana nova. Uma semana de recomeçar. E não venhamos de desistir. Nem desanimar. Eu sempre lembro daquele versículo, né, que a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas alegria e pela manhã. Tá bom? Então, pega isso aí e se embora. Tá, ó. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.